Olá, boa noite meu irmão que vai ver esta live, vai ver este vídeo. Boa noite meu irmão, boa noite minha irmã, boa noite família virtual. Boa noite a você que vai estar vendo esta live pela primeira vez, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos a este momento de oração, onde nós vamos buscar as graças e as bênçãos celestial para cada um de nós. Somos precisados da força do alto, das bênçãos celestial a todo momento. Por isso nós nos voltamos a papai, filho e espírito e dizemos, eis-nos aqui, eis-nos aqui nesta noite para orar. Orar em busca das graças e das bênçãos dos céus. Estamos aqui esta noite para nós louvar, adorar, glorificar a ti e fazer a nossa oração de ação de graça, fazer a nossa escuta, fazer a nossa meditação na palavra. Por isso nesta noite nós vamos caminhar com esta live buscando as graças e as bênçãos para todos nós. Boa noite, Pande, boa noite, Valdomiro, boa noite, Dirce do Nascimento, boa noite, Keila. Vamos orar, sim, vamos orar, disse, vamos orar. Vamos buscar as bênçãos celestial para todos nós. Boa noite, meu filho, Jari Frutuoso, filho. Grande alegria de você estar aí junto com a gente. Raiuto, Mauro, sejam todos bem-vindos a esta live, sejam todos bem-vindos a este momento de oração, este momento de busca das bênçãos celestial para cada um de nós. E nesta noite nós damos início nesta live dizendo, eis-nos aqui, papai, filho e espírito. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque és grande, és poderoso, és uniciente, unipresente, unipotente, está junto de nós. E nós podemos dizer, nós te louvamos, papai, nós te louvamos, filho, nós te louvamos a ti, o Espírito. Ori alabá, laxalabai, canta alabá. Grande e poderoso és, honra, glória, louvor, ação de graças e adoração a ti, papai, filho e espírito. Glorificado seja, bendito és, bendito és e glorioso. Nós te bendizemos e glorificamos a ti. Glórias e glórias sejam dadas a ti. Aleluia, 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 glórias e glórias a ti, papai, filho e espírito. Vai alaxalabai, canta alabalá. Andará alabá, yuri alabá, laxalabá, halabá, canta alabalá. Glórias e glórias sejam dadas a ti. E nós dizemos, papai, filho e espírito, nós te adoramos. De toda a força da nossa mente, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós dizemos. Eu te adoro, papai, eu te adoro, filho, eu te adoro, espírito. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Grande és, grande és, eterno és. Adorado seja, adorado seja. Só vós sois o santo, só vós o altíssimo, só vós sois digno de toda a adoração. Por isso, nesta noite, nós dizemos. Papai, filho e espírito, nós te adoramos. Nós te adoramos. Ai alaxalabai, canta alabai. Oi alabalá, halabá, canta alabalá. Uri alabalaxalabai, canta alabalá. Bendito e glorioso és. Glórias e glórias sejam dadas a ti. Aleluia, aleluia. Glórias e glórias a ti. Ai alaxalabai, canta alabai. Boa noite, Dijinane. Boa noite, Anderson. Boa noite, Sidney e Silva. Seja bem-vindo, Sidney. Sejam bem-vindos a esta live. Sejam bem-vindos. Segura na oração aí, meu irmão. Segura na oração, minha irmã. Vamos até o fim com esta live. E nós reconhecemos diante de Papai, Filho e Espírito que somos precisados das bênçãos de perdão. Por isso nós dizemos, Papai, Filho e Espírito, eis-nos aqui precisados de perdão. Por isso nós reconhecemos a necessidade de sermos perdoados. Por isso nós te pedimos, perdoa-nos, tem de misericórdia de nós. Dá-nos a graça do perdão. E dá-nos o dom do dom de perdoar. O dom de pedir perdão. E o dom de dar o perdão. Somos necessitados de ser lavados, purificados, no poder do sangue do Cristo. Por isso nós pedimos, lava-nos, purifica-nos de todo o nosso pecado. E reveste com a força do alto, para que nós possamos resistir os momentos de pecado. Resistir as forças do maligno contra nós, não caindo no pecado. Por isso dá-nos a força do alto, dá-nos o revestimento e as graças bênçãos celestial, para que tenhamos força, força de caminhar em santidade, caminhar na Tua presença, caminhar no poder do Teu amor, Papai, Filho e Espírito. Boa noite Marcos André, boa noite Rosângela, boa noite Luciana, boa noite Lenice, boa noite Marcelo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a esta live, sejam bem-vindos a este momento de oração, momento de busca, busca das graças e das bênçãos celestial. E nós, nos dirigimos a Papai, Filho e Espírito e pedimos a força do alto, a força do batismo no Espírito. Nesta noite nós queremos ser renovados no batismo no Espírito, sermos batizados com o Espírito, por isso nós pedimos, Papai, Filho e Espírito, dá-nos a bênção, dá-nos a bênção e a graça de sermos batizados com o Espírito. Batiza-nos, batiza-nos, Uialabalá, Xalabai, Cantalabalá, Uri Alabalá. Dá-nos a força do alto, dá-nos a força para a nossa caminhada, dá-nos a força da libertadora a cada um de nós, dá-nos a força e as bênçãos celestial para cada um de nós, batiza-nos, batiza cada irmão, cada irmã, nesta noite com a força, com as bênçãos do alto, Uri Alabalá, Xalabai, Cantalabai, Uri Alabalá, Xalabai, Cantalabai, Uri Alabalá, Xalabai, Cantalabai. Glórias e glórias sejam dadas a ti, bendito e glorioso és, grande e poderoso és, glórias e glórias a ti, honra, glória, louvor, oração de graças e adoração a ti, Papai, Filho e Espírito, bendito e glorioso és, aleluia, aleluia, glórias e glórias a ti. E nesta noite nós pegamos mais um trechinho do do evangelho, aliás, do evangelho não, do ato dos apóstolos. Vamos pegar mais um trechinho do ato dos apóstolos, faz alguns dias que nós não voltamos a buscar o conhecimento da igreja, da igreja do Cristo, a igreja que o Cristo deixou. Então nós estamos vendo aqui os acontecimentos, os acontecimentos nos primeiros, no início da caminhada missionária da igreja do Cristo. iniciada com os apóstolos e se propagando com o batismo no Espírito. Então, quando nós falamos de igreja, a igreja deixada pelo Cristo, a igreja iniciada no dia de Pentecostes, então nós falamos da igreja que levava o batismo no Espírito, onde o Espírito era o protagonista da caminhada missionária da igreja. Todos recebiam a força do alto, recebiam o batismo no Espírito, e começavam a caminhar na força do Espírito. Então nós vemos cada passagem, cada trechinho que a gente passa, a gente vê o quanto o Espírito estava à frente da igreja deixada pelo Cristo. Era totalmente conduzida pelo poder do Espírito. Era conduzida por todos aqueles que eram batizados no Espírito. Boa noite, Laurileme. Boa noite, Daniela. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos a essa live. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Maria das Neves. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. E nós estamos no capítulo 15. Capítulo 15 de Ato dos Apóstolos, onde nós vemos, vamos ler um trechinho aí no início, o primeiro item do parágrafo, ele nos diz assim, Entretanto, havia descido algum da Judéia, começaram a ensinar os irmãos. Se não vocês circuncidarem, segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Surgindo daí uma agitação e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé. Com eles, decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dos seus, dos outros dos seus, subiriam a Jerusalém, aos apóstolos e anciãos, para tratar do problema. Eles despedidos, afetivamente pela igreja, atravessaram a Finícia e a Samaria, narrando a conversão dos gentios, causando e causando grande alegria a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e ancião, e relataram tudo o que o Altíssimo fizera junto com eles. Nesse parágrafo aqui, nós vemos bastante confusão. No início da igreja, no início da caminhada da igreja, porque aqui a igreja já existia, nós vemos aqui, nessa passagem, falando que a igreja despediu e o abençoou. E a igreja acolheu eles em Jerusalém. Mas nós vemos aqui que havia um desentendimento entre eles, porque não sabiam no que se afirmar. Porque a maioria deles eram judeus convertidos e, de repente, eles queriam levar para a igreja do Cristo as mesmas normas deixadas por Moisés. Eles teriam que ser circuncidados. Tudo aquilo que já tinha sido abolido na igreja do Cristo não acontecia mais, porque não havia mais a necessidade de circuncidar e nem de outras práticas. A prática agora era o batismo no Espírito. Nós vemos isso claramente quando, a cada instante, as pessoas recebendo o batismo no Espírito, sendo batizado no Espírito, e recebendo a força do alto, e começam a caminhar de uma maneira diferente. De uma maneira onde nós vemos, gentios, vemos as pessoas que recebiam o dom, o carisma, o batismo no Espírito, e mesmo sem ter ainda recebido o batismo das águas. Então, é muito claro que aqui a igreja do Cristo não tinha circuncisão. A igreja do Cristo não tinha outras práticas a não ser ser batizado no Espírito, receber os dons e os carismas através da força do alto que era dada através do Espírito. Porque o protagonista da caminhada aqui era o Espírito, porque o próprio Cristo tinha falado. Ele vai estar com vocês, ele vai estar conduzindo, ele vai conduzir a igreja em missão. Então, é muito claro quando a gente vê nessa passagem, falando, aqui se tem a ideia muito clara de igreja. Não de templo, porque depois se converte, hoje, a ideia, na cabeça do povo, ou a igreja é o templo. Aqui não, aqui nós vemos que a igreja abençoou, a igreja acolheu, a igreja, nós vemos aqui, duas vezes falando de igreja. Despedidos afetivamente pela igreja. Pela igreja. Então, hoje, a gente pergunta para o pessoal, onde está indo? Ah, estou indo na igreja. Ele está indo no templo. Isso calou na cabeça do povo, de uma certa maneira, onde não se tem a ideia de que ele seja a igreja. A igreja está lá, é o templo. É uma maneira de tirar uma coisa muito forte, que é a responsabilidade de cada um de nós de ser igreja. igreja. Então, aqui nós vemos duas, duas, chegando a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja. Eles não foram para a igreja, eles foram acolhidos pela igreja. Boa noite, Aniele, boa noite, Ari, boa noite, Marcelo Ribeiro, boa noite, Roseli Correia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Então, nessa, nessa maneira, muitas vezes, as pessoas até acham estranho você estar falando de uma coisa tão banal, uma coisa tão aparentemente insignificante, o fato da pessoa achar que o templo é a igreja e que ele é a pessoa que vai para a igreja. há uma diferença muito grande e há uma coisa muito forte onde as pessoas não sabem quem elas são. Duas coisas é que as pessoas não têm consciência, é de santidade e de ser igreja. Eu não vou para a igreja, eu sou a igreja. E aqui nós vemos claramente que a linguagem a linguagem aqui no ato dos apóstolos ela é muito clara quando fala que a igreja despediu, a igreja recebeu. Vamos pegar mais um trechinho aqui. E a confusão deles era quanto a não saber ainda, não ter ainda na cabeça deles bem direito o que era ser igreja do Cristo. Pertencer à igreja do Cristo. Onde o Cristo é a própria coluna, é a própria coluna central da igreja. Ele é o centro da igreja. Então, alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé, intervíram, diziam que era preciso circuncidar os gentios e preservar-lhes que observassem a lei de Moisés. Reuniram, então, os apóstolos do ancião para examinar o problema. Tornando-se acesa a discussão, levantou-se Pedro e disse, aqui o Pedro intervém. Mais uma vez, eles falam da circuncisão, circuncidar os gentios, circuncidar aquelas pessoas que estavam convertendo a fé, a fé no Cristo, a fé na salvação em Cristo. E eram muitos judeus, os judeus já eram circuncidados e achavam que viravam cristãos e aí também precisavam circuncidar todo mundo. Era uma falta de conhecimento deles e mesmo discernimento deles, porque achavam eu sou circuncidado, eu estou acreditando na acreditando na salvação em Cristo, mas ele ainda não tinha a consciência de que não haveria mais circuncisão. e sim o batismo no Espírito. Ser batizado nas águas é o batismo de João, o batismo de purificação, mas o batismo no Espírito é o batismo do Cristo, o batismo deixado pelo Cristo, o batismo de salvação, o batismo de salvação. E aqui nós vamos ver o discurso de Pedro, então, irmãos, vai saber que desde os primeiros dias, aprove o Altíssimo entre vós que por minha boca ouviste os gentios a palavra da boa nova e abraçar a fé fora o conhecimento dos dos corações que é do Altíssimo deu testemunho em favor deles, concedendo-lhe o Espírito, assim como nós. Aqui Pedro, falando dos gentios que eles não tinham sido circuncidados, não tinham recebido nada e receberam o Espírito, receberam o batismo no Espírito. Foram batizados no Espírito e a partir dali eles estavam caminhando com a Igreja do Cristo. com a Igreja do Cristo. Essa Igreja aqui, deixada pelo próprio Cristo através da propagação, através dos apóstolos. Aqui nós vemos que os protagonistas que aparecem aqui são os apóstolos, é Pedro, é Paulo, é Barnabé, aqueles que estavam na caminhada e elevavam a fé através da pregação da Boa Nova. E a Boa Nova era quem? Era o Cristo. Eles levavam a pregação do Cristo e eles levavam o batismo no Espírito. Então é isso que todo dia nós pedimos aqui, através dessa live, o batismo no Espírito. e há uma necessidade de todos os dias nós renovar o batismo no Espírito. O batismo no Espírito é diário. Não é você receber uma vez e nunca mais se voltar a buscar a força do alto. A força do alto ela é renovada a cada dia. Quando nós nos colocamos na presença de papai, filho e espírito e pedimos a força do alto, a força do alto nos é dada. Porque se não fosse assim eu não estaria aqui fazendo essa live. Eu não estaria aqui fazendo essa live porque a força para que eu não faça essa live é muito grande. A força espiritual é um combate constante. Então quando muitas vezes eu venho para cá com bastante dificuldade. Dificuldade porque a pressão a opressão é muito grande. Mas quando eu entro aqui começo a orar começo a levar a boa nova levar a consciência de salvação a consciência do batismo no espírito a consciência da necessidade de sermos batizados no espírito a consciência de que temos necessidade de orar no espírito orar na língua do espírito essa língua que foi dada no dia de Pentecostes eles oraram em línguas e aí há muita controvérsia muita gente falando de um lado falando de outro muita gente falando um monte de besteira falando um monte de coisa que não tem nada a ver falta de conhecimento outros falam porque conhecem mas querem combater o batismo no espírito porque são 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 anticristãos são pessoas que combatem o batismo no espírito combate a oração em língua combate a profecia combate essa igreja a igreja do Cristo são os anticristos e os anticristos estão no mundo porque o próprio Cristo falou olha o anticristo já está no mundo há dois mil anos atrás o Cristo falou que os anticristos já estavam lá eles já estavam lá agora vocês imaginem que eles caminharam dois mil anos aí fazendo trabalhando trabalhando combatendo o batismo no espírito e há muito combate é interessante porque nós vemos aí os evangélicos e os protestantes numa briga acirrada um combatendo o outro falando do batismo no espírito e entre os próprios protestantes há duas alas há uma ala que fala do batismo do espírito são pessoas que tem consciência do que é o batismo no espírito e tem um outro pessoal que é antepentecostal e fala um monte de besteira dos próprios pentecostais há umas coisas aí também que extrapolam não tem nada a ver também tem umas coisas aí que está acontecendo aí nos meios falam que são pentecostais mas fora completamente fora da realidade na igreja católica romana há duas alas uma ala pentecostal e outra antepentecostal e a antepentecostal está aí combatendo a ala pentecostal para derrubar para ficar somente os tradicionais aqueles que não gostam de pentecostes os que não gostam do espírito os que não gostam do espírito então se a igreja do Cristo ele deixou para que caminhasse no poder do espírito para que caminhasse com o espírito e ela caminha porque a igreja do Cristo ainda continua ela subsiste ela subsiste no meio de tanta coisa atrapalhada tanta coisa aí que acontece eu não quero citar nada porque a minha função não é essa eu não estou aqui para 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 falar que este está certo ou aquele está errado nem aquele está errado ou está certo isso é é é coisa para que o sistema o próprio sistema aí é administra administra isso e não impete a mim estar falando dessas coisas a nossa eu falo do batismo no espírito falo porque há muita controvérsia então há necessidade de que a gente esclareça um pouco a controvérsia que há aí no mundão uns querendo uns puxando de um lado uns puxando outro um falando uma coisa outro falando outro e muita gente deturpando deturpando completamente a ação do espírito ação do espírito ação do espírito é aquela que começou no dia de Pentecostes acompanhou os os apóstolos durante a caminhada dos primeiros dois séculos da igreja do Cristo ela foi totalmente revestida no poder do espírito e caminhou e morreu muita gente batizada no espírito naquela época muita gente morreu mortas pelos pelos judeus pelos gregos e pelos romanos pelos romanos é é só pegar um pouquinho da história geral e ir lá e buscar lá vai ver a história como que aconteceu o que que aconteceu a partir do século do século 3 não se fala mais de batismo no espírito não se fala mais de batismo no espírito mataram a maior parte dos dos aliás mataram todos os que eram batizados no espírito e acabaram com o batismo no espírito e aí começa um povo caminhar sem o batismo no espírito isso por 17 séculos não se falou em batismo no espírito eu quando fui eu quando tive contato na primeira vez que eu tive contato com 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 os carismas eu achei aquilo completamente é tava completamente alheio porque eu não sabia do que se tratava não sabia do que se tratava eu vi uma pregação uma pregadora pregando é Coríntios 12 e era falando do batismo no espírito e dos carismas dos dons carismáticos e eu nunca tinha ouvido falar de dons e de carismas eu tinha eu tive contato com a com a bíblia com a bíblia desde criança desde que eu me conheço por gente na minha casa tinha uma bíblia porque meu pai veio de uma família protestante e ele trouxe pra nossa casa uma bíblia e ele lia a bíblia pra nós quando era criança ele lia a bíblia pra nós que era criança que ainda não tinha não tinha não tinha ido pra escola ainda e pra minha mãe que era analfabeta e ele explicava a bíblia conforme ele entendia depois de 70 do ano de no ano 70 por aí aparece as bíblias decorativas que foi pra casa dos católicos e eu lá pro ano 1980 1988 eu fui é ter esse encontro com uma pregação bem bem voltada ao espírito bem voltada a ação do espírito através de de atos atos 12 atos 12 não coríntios 12 e lá eu vi aquela pregação e eu voltei pra casa e falei mas eu nunca ouvi meu pai falar desse jeito eu caminhei com a com a igreja católica romana a vida inteira e nunca tinha ouvido um padre falar fazer uma pregação e falar de batismo no espírito isso é com muitos anos de caminhada muitos anos de estar junto caminhando mas eu nunca tinha ouvido falar de batismo no espírito nunca tinha ouvido falar de de dons carismáticos e nem meu pai também nunca falou porque acho que ele também não conhecia não tinha nenhum conhecimento dos dons do batismo no espírito eu só fui descobrir isso em 1988 e de lá pra cá eu comecei a buscar comecei a buscar comecei a buscar comecei a entender e comecei a caminhar batizado fui batizado no espírito e comecei a caminhar viver o batismo no espírito viver o batismo no espírito e continuo vivendo o batismo no espírito até os dias de hoje há uma necessidade de sermos batizados no espírito pra gente entender a palavra entender o que está neste livro garimpar neste livro a verdade garimpar neste livro a verdade precisa ser batizado no espírito porque é o espírito que ensina é o espírito que revela é o espírito que foi prometido pelo Cristo pra nós ele vai estar junto com vocês ele vai revelar ele vai ensinar ele vai dar sabedoria ele vai dar entendimento da palavra pra vocês e é isso que aconteceu comigo a partir do momento que eu fui batizado no espírito eu comecei a entender isso faz um pouco mais de 30 anos que eu estou nessa caminhada estou buscando aprender até hoje eu sei muito pouco da palavra muito pouco eu sei da palavra mas o que eu sei da verdade da palavra foi aquilo que foi revelado pelo espírito a partir do batismo no espírito então minha irmã meu irmão nessa live nós buscamos muito o batismo no espírito e eu falo pra você minha irmã você é meu irmão se entregue se entregue a papai filho e espírito e receba o batismo no espírito receba os dons os carismas nós vemos aqui nesse texto nesse trecho falando das pessoas que eram batizadas no espírito onde eles chegavam eles levavam o batismo no espírito aqui Pedro falando que os gentios foram batizados no espírito receberam o espírito da mesma maneira que eles tinham recebido é muito caro quando ele fala aqui deixa eu pegar aqui novamente ora o conhecedor dos corações que é o altíssimo Deus testemunha em favor deles concedendo-lhes o espírito assim como a nós então os gentios tinham recebido o batismo no espírito a força do espírito da mesma maneira que Pedro e os outros tinham recebido da mesma maneira que eles tinham recebido o batismo no espírito e estavam ali preparados para caminhar no poder do espírito ir até a morte e ser martirizado porque essa força essa força que é dada àqueles que eram batizados àqueles que recebiam o batismo no espírito eles iam à morte iam à morte e não vacilavam vacilavam porque tinham a força do espírito e a força do espírito era a certeza de que martirizou eles iriam para a morada celestial e nós vemos que judeus gregos e principalmente os romanos mataram muitos cristãos eles faziam festa com a morte dos cristãos eles lotavam o coliseu o coliseu está lá ainda as ruínas do coliseu estão lá ainda dá testemunha até os dias de hoje do local onde foi um verdadeiro holocausto de cristão e lá eram jogados para aquela arena sem piedade nenhuma crianças velhos moços jovens eram jogados dentro da arena para que as feras comessem eram crucificados aos milhares eram mortos de todo de todo jeito apedrejado e eram espancados aqui mesmo nesse nesse capítulo 15 aí nós vamos ver que eles espancaram Paulo espancaram Pedro e faziam atrocidade assim de graça só para ver só para ver o cristão morrer eles botavam lá para dentro da arena e jogavam e soltavam os leões Nero colocou fogo em Roma incendiando cristãos ele jogava betume nos cristãos encharcava a roupa deles com aquele com aquele com aquele óleo e colocava fogo colocava fogo no cristão vivo e o cristão saia correndo ia para casa ia se se batendo e acabava e acabava incendiando e ele fez isso incendiou a Roma com os cristãos e depois colocou na costa dos cristãos dizendo que eram os cristãos que tinham incendiado Roma mas na realidade não foi isso então a história a história ela é bastante dramática o que aconteceu o que aconteceu lá no primeiro e no segundo século onde estavam os apóstolos ainda vivos porque eles foram morrendo um a um aqui nessa aqui nós já estamos com a morte a morte de Estevam e a morte de Tiago dois aqui nesse nesse nessa caminhada que nós tivemos aí nós já vimos a morte de de Estevam e a morte de Tiago e vamos caminhando aí no ato dos apóstolos ainda até o chegar o capítulo 28 nós vamos ver muita coisa acontecer muita coisa maravilhosa acontecer e muita coisa feita pelos romanos contra os cristãos naquela época é bom a gente parar um pouquinho e ver um pouquinho das coisas que aconteceram é a nossa live fica um pouco mais extensa a nossa live fica um pouco mais cansativa é pra vocês que estão vendo ela se torna cansativa pra mim que estou falando aqui isso é uma alegria muito grande quando a gente começa a reviver é e se a gente volta lá pro tempo né a gente volta lá pra pra época e vê o sofrimento daquelas pessoas o sofrimento que aqueles cristãos tinham e a gente muitas vezes a gente nem fala do Cristo não dá o testemunho do Cristo porque muitas vezes fala ah não eu vou se comprometer eles se comprometiam ao ponto de serem sacrificados e muita gente morreu muita gente morreu e muita gente morre só por ser cristão verdadeiros cristãos morrem fácil falsos cristãos estão aí tranquilamente caminhando porque a verdade não pode ser dita e a verdade só é dita por verdadeiros cristãos verdadeiros seguidores do Cristo seguidores do Cristo então meu irmão minha irmã começa a entender começa a buscar começa a ler as escrituras mas não leia a luz da sabedoria humana não leia a luz da exegese de todos os ensinamentos que tem aí mas busque entender a palavra através da luz do espírito ele é o revelador é ele que nos ensina ele que nos dá a revelação da verdade ele que nos dá esta é a esta palavra é minha esta não esta é minha esta não então ele vai mostrando e é isso que eu sempre falo e continuo falando nós garimpamos a escritura nós garimpamos a escritura porque dentro dela tem palavras que são realmente palavras das escrituras são palavras inspiradas pelo espírito são as palavras são as palavras mais difíceis de nós entender e elas só são elas só são elas só são reveladas para nós através do espírito não é através de pregação não é através me falando aqui para você não é através de eu lendo atos dos apóstolos falando de atos dos apóstolos que você vai aprender você vai ter palavra revelada não você meu irmão você minha irmã tem que garimpar peça ao espírito se volta papai filho espírito e fala eu quero entender revela para mim aquilo que é sagrado aquilo que é palavra que é a tua palavra eu quero que revele para mim e aí você vai lendo aí você começa a ler você lê o texto uma vez lê o texto duas vezes lê o texto três vezes a partir dali você dá uma paradinha dá uma avançadinha e aí você lê de novo e aí você vai e o espírito vai começar a revelar aquelas palavras que foi ele quem inspirou para ser escrita aquilo que ele deixou que é alimento para nossa alma o texto inteiro não nos alimenta o texto inteiro ele entra para um ouvido e sai para o outro não chega no nosso coração mas a palavra aquela que é do próprio espírito então essa ela entra na nossa mente e vai para o nosso coração e aí ela ela vai nos alimentar meu irmão minha irmã e nós buscamos o alimento neste momento através da nossa ação de graças agradecer agradecer a papai filho e espírito por todas as bênçãos por todas as graças por tudo aquilo que realiza através de nós e em nós então nós dizemos eis-nos aqui papai filho e espírito nós somos agradecidos agradecemos por todas as bênçãos que nos são dadas agradecemos pelo ensinamento agradecemos pela revelação agradecemos pela luz pela sabedoria pelo entendimento que nos dá agradecemos porque está nos revelando aquilo que é da tua vontade aquilo que é do teu agrado agradecemos porque nos toca na nossa mente no nosso coração e na nossa alma com a força celestial e nos dá força para a nossa caminhada nos dá fé e esperança nos dá luz sabedoria e entendimento para caminhar na tua presença nos dá força força do alto para combater combater os vícios combater o pecado combater aquilo que nos é dado nos é colocado nos é jogado em cima de nós pelas forças do mal então é através das tuas bênçãos das tuas graças do revestimento com a força do alto é que nós caminhamos porque nos liberta de toda a opressão liberta aquilo que não é nosso e dá das tuas graças das tuas bênçãos nos cura nos liberta cura a nossa mente cura o nosso coração cura a nossa alma nós agradecemos por todas essas curas agradecemos a ti papai filho e espírito pela bondade pelo amor que nos dá pelo carinho que trata cada um de nós nós o chamamos de papai e ele chama de meus filhos minhas filhas é assim que o papai nos trata ele trata cada um de nós com todo o carinho com todo o carinho ele nos chama a cada um de nós e ele nos chama porque ele conhece a cada um de nós sabe da nossa necessidade por isso nós agradecemos agradecemos a papai filho e espírito pelo chamado por ele estar nos chamando nos conduzindo é desejo de papai filho e espírito de nos salvar a cada um de nós e é por isso que ele está presente na nossa caminhada presente na nossa vida e nos proporciona todas as bênçãos necessárias para que nós vivamos neste mundo ele nos dá o alimento ele nos dá o calor ele nos dá a chuva ele nos dá a água ele nos dá tudo o que é necessário para o nosso corpo se manter vivo é tudo é dádiva de papai filho e espírito e nós agradecemos por tudo isso nós somos gratos por todas as bênçãos e por todas as graças que nos é dada e nós somos grato porque ele nos conduz somos gratos pelas bênçãos celestial somos gratos pelo batismo no espírito nós agradecemos a ti pai filho e espírito por todas as bênçãos e as graças e ala xalabai canta alabala uri ala bala halabá canta alabala uri ala bala halabá canta alabala boa noite neto almeida boa noite sida sida demétrio boa noite teresinha paulino boa noite marisa dos passos sejam todos bem vindos a esta live sejam todos bem vindos a este momento de oração este momento de louvor de adoração de pedido de perdão de pedido do batismo no espírito do revestimento da força do alto esse momento de agradecimento momento que nós tivemos nos 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 meditando na palavra nos nos alimentando com a palavra dada pelo espírito nós agradecemos por tudo isso nós somos gratos nós dizemos papai filho espírito eis-me aqui de toda força do meu pensamento de todo meu coração de toda minha alma eu sou grato eu agradeço a ti eu agradeço a ti sou agradecido a ti papai filho espírito ai alá xalabai canta alabai ori alabalá alabá canta alabalá ori alabalá xalabai canta alabalá ori alabalá xalabá canta alabalá vivam a minha luz eu sou a luz que ilumina cada um de vós vivam na minha luz onde há a minha luz não há treva onde há a minha ação não há desânimo onde eu levo a saúde onde a doença sai onde eu estou a minha força é dada vivam vivam a minha presença e eu quero cada um de vós junto comigo caminhando comigo eu os quero levar pela vida eterna ai alá xalabai canta alabá andalá alabai ori alabalá xalabá canta alabá bendito e glorioso é glórias e glórias a ti honra, glória, louvor, ação de graças e adoração a ti papai, filho e espírito bendito e glorioso é grande e poderoso é glórias e glórias a ti aleluia, aleluia glórias e glórias a ti e que todos digam amém 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 deixo a vocês o meu boa noite o meu abraço e amanhã nós estaremos junto novamente às oito horas da manhã com a live da manhã com o nosso momento de oração da manhã fiquem na paz e peçamos a papai, filho e espírito as bênçãos para todos nós eis-nos aqui nós nos apresentamos a ti papai, filho e espírito todas as famílias da família virtual todos os nossos familiares todos os casais os nossos filhos e sobrinhos e sobrinhos e sobrinhas apresentamos tudo todos eles a ti papai, filho e espírito te pedimos nos abençoa abençoa todos nós com bênçãos de saúde, de paz, de harmonia para cada um de nós nos abençoa papai, filho e espírito e que todos digam amém 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 até às oito horas quando estaremos juntos novamente amanhã fiquem na paz e até amanhã